E no mano a L cheia, não te jogo filha da puta, segura hein Ai, 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 ai carai Ai, 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 ai Brasil, é o ataque do Hexa porra Pega os cara, pega os cara, porra Vai pegar sim, vai pegar não É que eu tava em vontade e a neurótica já passou Acordei já de tensa, só que ele se bloqueou O que eu faço agora, tô no tesão fodido Se eu não desbloquear, vou ter que andar pro teu amigo O que eu faço agora, tô no tesão fodido Se eu não desbloquear, vou ter que andar pro teu amigo Vou convocar a noite toda, vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra, mete tudo nessa porra Vou convocar a noite toda, vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra, mete tudo nessa porra Nem precisou de localização Ela já sabe o caminho, brota direto pra dar pros irmão Fica a vontade, lerda Tu tá na boca do serrão Fica a vontade, lerda Tu tá na boca do serrão Aqui é o maior notem de tudo R10, aqui de pentão Fica a vontade, lerda Tu tá na boca do serrão Fica a vontade, lerda Tu tá na boca do serrão Tem que me enrolar normalmente Patricinha que é o gerente Pra tá pesado, ela gente Mostra a cintura, cheia de peixe Isso aqui é boca rica Seja inteligente Se fuder com a tropa, ganha piru Ganha presente Isso aqui é boca rica Seja inteligente Se fuder com a tropa, ganha piru Ganha presente Isso aqui é boca rica, mulher Seja inteligente Se fuder com a tropa, ganha piru Ganha presente Pega o tempo essa tropa aí, ó VH no primeiro WS da igrejinha Vem fuder com o TJ do MDP, mulher Tática formada Tática da putaria É o ataque do Hexa, porra Pega os cara Pega os cara, porra Vai pegar assim, vai pegar nunca